A gente segue aqui com o TVC agora, vamos direto para as ruas, opa, o programa tá bacana, volta novamente para as ruas, lá está ela, Tati e Simon, os destaques agora é convocação para vacinação do polio, é isso mesmo? Bom dia mais uma vez Israel, sim, convocação, apelos é a palavra que quiser, ontem na noite deste domingo o ministro da saúde, o senhor Marcelo Queiroga fez um pronunciamento em toda a rede nacional por televisão e rádio para fazer justamente esse apelo aos pais, aos responsáveis para levarem as crianças menores de 5 anos para justamente onde nós estamos. Unidade de saúde, postinho de saúde mais próximo da sua casa para fazer a vacina contra a poliomielite. Sobre esse pronunciamento que ele prestou ontem, a gente separou um trechinho, vamos acompanhar. Entre 7 de agosto e 30 de setembro deste ano, realizamos uma campanha para ampliar a cobertura vacinal. Apesar desta ação, a taxa de vacinação ainda está inferior a 70%. A meta é imunizar 95% das crianças abaixo de 5 anos. As vacinas continuam disponíveis nos postos de vacinação. É possível sim atingir a meta. Para tanto, é necessário o engajamento dos gestores de saúde e da sociedade civil. Estados como a Paraíba e o Amapá, por exemplo, vacinaram mais de 90% do público-alvo. Faço um apelo aos pais, avós e responsáveis. Vacinem suas crianças contra a poliomielite. Não podemos negar esse direito ao futuro do nosso Brasil. Não podemos aceitar que ninguém, especialmente as nossas crianças, adoeçam e morram de doenças para as quais já existe vacina há tanto tempo. Pois é, a gente conferiu aí um trecho do que o ministro da Saúde, o senhor Marcelo Queiroga, falou ontem em seu pronunciamento. E agora eu venho com um rápido balanço sobre como é que está o cenário de vacinação contra a polio em Três Lagoas. O ministro, ele cita a questão da campanha que houve entre agosto e setembro. Como ele colocou, a campanha já se encerrou, ela chegou até ser prorrogada e encerrou no final do mês de outubro. Aquelas crianças que receberam a vacina na campanha, pronto, elas estão vacinadas. Quem perdeu a campanha que ocorreu neste período de agosto até outubro, não é mais possível, porque era uma campanha pontual. Crianças que foram vacinadas receberam. Quem não pôde comparecer, não recebe, porque a campanha encerrou. E nesta campanha, que foi pontual neste ano, foram 73% de crianças vacinadas. Aqui em Três Lagoas, a expectativa era vacinar um pouco mais de 7.300 crianças que têm aí de 1 a 4 anos de idade. E 5.000 delas foram vacinadas, o que dá esse total de 73%. Agora, é importante a gente também destacar, Israel, que fora a campanha que ocorreu aí pontualmente em agosto, há a vacinação contra a polio, que faz parte ali do Plano Nacional de Imunização, que está no calendário de vacinação de toda criança que tem ali até 5 anos. Esse percentual em Três Lagoas está um pouquinho mais confortável. 86% das crianças que devem receber essa vacina no calendário anual, nas faixas etárias previstas, 86% delas estão vacinadas. Mas eu reforço, eu estou na porta de um posto de saúde, porque por aqui e em todos os outros de Três Lagoas, há a vacina contra a polio disponível. Inclusive, Israel, um adendo. Eu estou em frente ao posto de saúde do bairro São Carlos. E por aqui, como outros nove postos de saúde da cidade, funcionam com regime... ...atendimento para a comunidade. Então, até as 7 horas da noite, o morador é atendido, ele passa por atendimento, inclusive, na sala de vacinação. As salas de vacinações de postinhos que funcionam no Saúde na Hora, vacinam até as 7 da noite. Além do São Carlos, eu tenho uma lista, vou compartilhar aqui com a comunidade, porque são 10 no total. Então, de repente, você mora aqui pertinho do São Carlos, já sabe, pode chegar. Mas se você mora perto de algum dos outros nove, aproveita também essa informação. São eles, ó, Santo André, Atenas, Santa Rita, Vila Aro, Paranapungá, Jardim Maristela, Vila Piloto, Interlagos, Vila Nova... ...e aqui, o São Carlos, que eu acabei de comentar. Até as 7 horas da noite, com salas de vacinação também abertas para a comunidade. Israel, volto contigo. Tati, aproveitando a sua participação aí, quantas crianças ainda faltam aí para bater essa meta? Bom, de qual meta que você está falando? Porque a de campanha, que nós chegamos ali em 73%, né? A expectativa era um pouco mais de 7.300 crianças, 5.000 foram vacinadas. A gente ficou com esse déficit de pouco mais de 2.000. Mas, como eu disse, vacinação de campanha, a campanha encerrou em outubro, que foi aquela campanha que nós incansavelmente falamos aqui na programação. Agora, a vacina de rotina, 86%. Então, a gente tem aí uma margem mais ou menos de 15% para atingir o 100%. Lembrando que o Ministério da Saúde preconiza uma cobertura de, no mínimo, 95%. Música 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 Música